O que você precisa, então, de uma estratégia para vender a Páscoa? Por quê? Já que se a Páscoa já é uma data de vendas, já que Páscoa é uma data que você já está propenso a comprar, propenso a sair com a família, propenso a gastar dinheiro, é muito difícil você... A maioria das pessoas, é claro que eu não vou generalizar aqui, a maioria das pessoas, elas sim, gastam dinheiro no período da Páscoa. Sim, compram ovos de Páscoa, sim, compram chocolate, sim, fazem um almoço família especial, compram peixe, enfim, gastam dinheiro. Já que isso já acontece com muita gente, ou seja, muita gente está atenta a isso, você precisa se diferenciar de alguma maneira. Por que eu vou comprar da Ana e não da Verdinha? Por que eu vou no restaurante da Marta e não da Giza? Então, a estratégia é fundamental para poder você expor o benefício para o cliente de acordo com aquilo que você quer colocar. E aí